Olha, desde que o Overwatch foi lançado um ano atrás, a gente tem se divertido, tem aproveitado, tem gostado de como o game funciona, mas não dá pra negar, né galera, vamos falar real. Lá no fundo, todo mundo tem aquela vontadezinha de pensar como que seria o modo campanha do Overwatch. E olha, depois dessa notícia, parece que a gente vai estar mais próximo ainda desse sonho do que jamais tivemos anteriormente. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e hoje eu tenho notícias incríveis pra passar pra vocês, e olha, eu acho que vai ficar todo mundo muito hypado e muito feliz em saber o que tá acontecendo lá na Blizzard. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a assistirem o Central Point, que é o nosso jornal diário gamer, que a gente passa as últimas notícias do mundo dos games. Todo dia, ao meio dia, a gente tá upando o Central Point, e sempre tem notícia bizarra, tem notícia engraçada, vai desde Chinelo do Mario até o Geraldo do The Witcher totalmente nu. Então, é um monte de coisa bizarra, e eu convido vocês a assistirem o Central Point, o para todos os dias, e claro, passar lá pra deixar o seu feedback, se você gostou ou não do quadro. Beleza? Mas enfim, voltando pro vídeo de Overwatch, vamos falar de algumas notícias que estão simplesmente sensacionais. Foi recentemente que a Blizzard acabou de lançar mais uma proposta de emprego que está em aberto para qualquer um que estiver interessado no seguinte cargo. O cargo é para nada mais, nada menos que um escritor na equipe de desenvolvimento do Overwatch. E se você pensa que um escritor não tem nada a ver com o modo campanha, ou então, pelo menos não é tão relevante assim, espera só até você ouvir a descrição completa para preencher essa vaga de emprego simplesmente incrível. O post foi feito no site careers.blizzard.com, que é basicamente a sessão de emprego, é a sessão Trabalho Conosco da Blizzard, e aqui temos uma postagem para a equipe da Overwatch. Se você achar que você se enquadra nesses requisitos, que eu acho bem difícil, já que são requisitos bem específicos, você pode acessar o link na descrição e clicar no botão Apply Now para tentar conseguir essa vaga de emprego. Mas enfim, vamos dar uma olhada na descrição dessa vaga e por que ela é tão importante para a gente e por que ela está diretamente ligada com a proposta do modo campanha do Overwatch. Bem, como vocês já sabem, o jogo foi lançado há um ano atrás, e desde então nunca tivemos nenhuma informação em relação a filme, não tivemos informação em relação a modo campanha, nem a modo co-op. Overwatch é simplesmente um jogo multiplayer, e o máximo que a gente teve em relação a co-op ou single player foi o evento do Overwatch Insurreição, que foi um evento focado em um evento histórico da Overwatch, após o fim da Guerra Ômnica, onde tivemos um evento de insurreição que estava acontecendo em King's Row, lá em Londres, com alguns ômnicos terroristas tomando a região para eles. Desde então, a Overwatch invadiu a área, tomou o controle novamente da região e a paz foi estabelecida. Foi um momento muito marcante, mas o que mais chamava a atenção nesse evento, além, é claro, das melhores skins já lançadas em eventos do Overwatch, foi, claro, o seu modo de jogo. Era basicamente um modo cooperativo de quatro jogadores contra diversas hordas de inimigos em que você deve tomar pontos, proteger uma carga, levar uma bomba. São diversos objetivos, e o melhor de tudo era a co-op. Foi um dos jogos mais divertidos, com certeza é o meu modo de jogo predileto do Overwatch, e eu mal posso esperar para quando esse evento voltar. E isso foi o mais próximo que a gente chegou, de um modo campanha ou um modo co-op. Ele foi incrível, porque tivemos diversas interações, tivemos mais contato com a lore, e olha, galera, apesar de ter sido um evento bem legal, eu acho que ele não tem nada a ver com o que a gente vai ouvir agora sobre essa proposta de emprego, sobre esse cargo de escritor que está em aberto agora na equipe da Overwatch na Blizzard. Bem, voltando aqui para o post no careers.blizzard, a gente tem aqui o post sobre uma vaga de emprego como escritor na equipe da Overwatch. A descrição diz o seguinte, A Blizzard Entertainment está procurando por um talentoso e experiente escritor criativo para se juntar à equipe da Overwatch. Os deveres incluem escritura sobre diálogos, pesquisa, edição, desenvolvimento de história, e administração de propriedade intelectual. O candidato ideal é um escritor que já publicou algum trabalho anteriormente, tem ótimas habilidades com grupos de pessoas, e é claro, tem uma paixão absoluta por Overwatch. Essa é a descrição inicial, então a gente já dá para saber aí que a Blizzard está procurando por alguém muito bom em sua área, ela está procurando por alguém talentoso que consiga falar com a equipe de desenvolvimento, consiga ser bem sociável, provavelmente tenha aí algum livro publicado, algum trabalho publicado, e seja apaixonado por Overwatch. Agora a gente vai conferir as responsabilidades que essa pessoa deve ter para poder tomar esse cargo, este emprego. A primeira responsabilidade é escrever rapidamente interações e diálogos acreditáveis para personagens, missões e cenas. Bem, essa primeira responsabilidade já está falando que essa pessoa vai ter que escrever diálogos, criar missões e criar cenas. E isso é a primeira parte mais importante. Essa vaga de emprego da Overwatch está falando que teremos missões, cenas e diálogos entre personagens, galera. Só na parte de cenas a gente já tem um leque de opções, um leque de informações que não dá nem para imaginar. Mas só isso já abre pelo menos uma proposta aí para pelo menos um modo co-op de Overwatch. Porque a gente não tem missões, a gente não tem cenas estilo cutscenes em modos normais do Overwatch. Então só por isso aí a gente já sabe que basicamente, no mínimo, um modo co-op tem do Overwatch. Mas vamos prosseguir. A segunda responsabilidade que o post diz é O escritor deverá aumentar e adicionar mais valores ao universo da Overwatch enquanto mantém a visão original do Overwatch. Ele deve contribuir para o desenvolvimento da história do universo Overwatch. Ele também deve escrever descrições do mundo, das facções, dos personagens e da história desse universo. Ele deve fazer uma pesquisa para juntar documentos para o mundo da Overwatch. E ele também deve fazer todas as edições necessárias desses trabalhos, de acordo com a Blizzard. E por último, ele deve cuidar de outros trabalhos que forem designados para ele através da equipe de desenvolvimento independente da sua função. Então basicamente, essas são as responsabilidades e essas são as coisas que esse profissional deve fazer para entrar nessa equipe. Essas são as coisas que ele terá de fazer enquanto estiver trabalhando como um membro da equipe do Overwatch. E galera, apesar de eu ter focado apenas na primeira responsabilidade, já dá para entender que é uma vaga muito importante e o melhor, é para aumentar o universo da Overwatch. O jogo já está com quase 27 campeões, a gente já está com diversos modos de jogo, o jogo está sendo um sucesso, mas, pelo que a gente está vendo aqui nessa vaga de emprego, eles não querem focar tanto mais na questão da gameplay, na questão do multiplayer. Parece que eles querem aumentar a história do Overwatch, eles querem focar no universo agora. Eles querem criar missões, cenas, personagens novos. E claro, isso abre uma brecha incrível para um modo campanha ou no mínimo um modo co-op. Olha, eu estou simplesmente hypado, mas enfim, vamos continuar que, olha só, tem também requerimentos básicos para preencher essa vaga. O primeiro requerimento básico é que essa pessoa deve ter no mínimo três anos de experiência nessa indústria ou em uma indústria relacionada como um escritor ou desenvolvedor de história. Tem que ser uma pessoa experiente para tomar essa vaga. Fora isso, ela deve ter um conhecimento e compreensão completa do universo da Overwatch. Ele deve ter experiência em escritura para videogames. Deve ser um excelente escritor e ter ótimas comunicações verbais. Ele deve ter a capacidade de escrever diálogos acreditáveis para os heróis da Overwatch. Ele também deve ser independente em suas tarefas de escritor. Ele deve ser um profissional extremamente organizado e deve, sim, trabalhar sob pressão e sobre períodos apertados. O escritor deve ser incrível em um trabalho com um grupo de pessoas. Ele deve ter um conhecimento atual de propriedades intelectuais e de conhecimentos pop culture em geral. Ele também deve jogar e deve ter um conhecimento breve de videogames. E deve ser proeficiente e técnico para aprender novas implementações de ferramentas e programas de PC para implementar essas novidades dentro do jogo. Então, esses basicamente são os requisitos para tomar essa vaga. Olha, eles estão procurando alguém bem experiente no mínimo 3 anos de trabalho nessa indústria ter conhecimento de Overwatch criar essas coisas trabalhar sob pressão são todos requerimentos bem difíceis então eles estão procurando por alguém para ter um cargo muito importante lá na Overwatch. Por último, a gente tem alguns adicionais. A Blizzard também fala que uma coisa boa algumas coisas boas para essa vaga seria uma experiência em game design um conhecimento de várias ferramentas de produção de game que esse escritor tenha tido sucesso em publicar um trabalho escrito seja uma cómica, uma novela um filme, um roteiro, não importa e de preferência ter uma faculdade ou uma experiência equivalente a uma faculdade com experiência anterior. Bem, então basicamente essa é a descrição completa da vaga de emprego que a equipe do Overwatch está postando e cara, acho que todo mundo pode conviver que com certeza isso daqui não é só para criar novos jogos é para criar novos heróis que é para criar novos diálogos novas interações no modo multiplayer acho que todo mundo tem que concordar que isso daqui é para um modo co-op é para no mínimo um modo co-op ou talvez um modo campanha do Overwatch eu não sei quanto a vocês mas para mim isso daqui é um sinal claro de que a Blizzard está sim indo atrás de produzir novidades co-op ou no mínimo de um modo campanha do Overwatch o que vocês acharam galera? vocês acham que isso tem tudo a ver com um novo modo campanha do Overwatch? ou vocês acham que isso é bobeira e talvez seja só para diálogos novos? eu realmente acho muito difícil isso daqui só para diálogos e só para falas de campeões mas eu quero é claro saber a opinião de vocês e o mais importante algum de vocês acha que está capacitado para ir atrás dessa vaga? eu quero saber a opinião de vocês então deixem aí nos comentários e vamos debater sobre essa nova vaga de emprego que está sendo disponível aí na Blizzard galera vocês gostariam de jogar um Overwatch modo campanha? o que vocês acharam dessa notícia? quero saber a opinião de vocês lembrando que a galera que quiser ajudar o canal pode acessar o link do padrinho que está na descrição desse vídeo e ganhar benefícios ao ajudar a central diariamente estamos tentando fazer live streams todo santo dia então não se esqueça de clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload e nenhuma live do canal beleza? enfim meu povo aqui quem falou com vocês foi o Lion muito obrigado pela sua atenção e eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha até mais até por mim e o anjo e o anjo a gente íntse e o anjo e o anjo Obrigado.